Casos de acidentes, inclusive um deles aconteceu na manhã de hoje, Quindar. Exatamente, Samuel Cinto, é caso de acidente, deixa eu pegar aqui a nossa legenda, agora sim, um caminhão carregado com farinha tomou aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, infelizmente, não é? Bom, esse caminhão tomou na Avenida Virenegro, próximo ao Atacadão, aqui na cidade, na manhã de hoje, dia 12. O motorista perdeu o freio na curva que dá acesso à Avenida Antônio Barbosa Filho. Ao perder o controle da direção, o caminhão tomou, parte da carga que ficou espalhada no asfalto, apesar do susto, ninguém ficou perigo. A polícia militar foi acionada e registrou aí, portanto, o coletivo de ocorrência do local. Pois é, esse é um trecho também onde vários acidentes já foram registrados.